E tá faltando quem? Fernando Moraes! Fernando Moraes está onde? Está na Pé Legal hoje, hoje é dia de TV Sem Empresa. Nós vamos acompanhar aí onde Fernando Moraes está e o que ele traz pra gente, né? Meu amigo Fernando Moraes, muito bom dia! E já conta a novidade, porque quando você não tá aqui, eu tenho certeza que você tem novidade. Bom dia pra você, Mário Verdam, sexto! Estamos aqui no centro de Três Lagos, olha o centro aqui, Praça Ramstebet ali. O pessoal fazendo aquelas comprinhas na sexta-feira, olha a menininha ali já dando joinha, é todo mundo. Na audiência da TVCHD, hoje a gente está aqui na Pé Legal Calçados, no centrão da cidade, chegando ali na Praça Ramstebet. Você já chega chegando na Pé Legal Calçados, olha que loja bonita, tem crediário próprio. Atenção, 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 para tudo! Para tudo, porque hoje, você que tá ouvindo, tá acompanhando, tá assistindo a TVCHD, olha o presentão que a gente já conseguiu. Eu já cheguei aqui na Pé Legal Calçados, já chamei a Renata e falou, Renata, não quero nem saber, esse tênis aqui, esse tênis olímpicos, vai ser da nossa audiência. A gente é pidoncho, a gente é pidoncho. Já pedi... Pronto, pode passar, fica à vontade aqui. Desculpa, a gente tá atrapalhando aqui, tá? Estamos ao vivo aqui na Pé Legal Calçados, e nesse momento, você vai parar tudo e vai pegar o seu WhatsApp. Pegou o WhatsApp na mão? Eu espero, eu espero. Aí você vai pegar o seu WhatsApp e você vai anotar o seguinte telefone. 9-9224-0220. 9-9224-0220. Repetindo mais uma vez, 9-9224-0220. Tá na tela também, tá na tela da TVC, você que tá acompanhando pela TVC HD, canal 13.1, tá na tela. 9-9224-0220. Pra você que tá no rádio, mas, Fernando, não tem tela no rádio, Fernando. Eu repito, 9-9224-0220. Você vai escrever, eu quero, eu quero, você vai mandar, eu quero, pra você concorrer a esse tênis olímpicos maravilhoso. Aí você fala, mas, Fernando, meu pezinho é pequeno, não tem problema, vai ter o teu número aqui. Mas, Fernando, eu tenho a chulapa, eu tenho a prancha, eu não tenho um pé, não tem problema. Você vai, você vai ter o seu número aqui na Pelegal Calçados. A gente vai mostrando, as meninas capricharam na maquiagem ali. Mostra as meninas, Rosildo. É, as meninas todas maquiadas aqui. É, o pessoal do atendimento. E aqui tem tudo pra você. Olha aqui, um mais bonito que o outro. Vamos falar com a Renata aqui? Rosildo, vamos chegar aqui pra gente falar com a Renata. Vou ficar com o tênis na mão pra você lembrar de mandar WhatsApp. Renata, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, Fernando. Bom dia, tudo bem? Maravilha. Ô, Renata, fala um pouco pra gente da Pelegal Calçados. Quem ainda não conhece a Pelegal Calçados, o que a gente encontra aqui na Pelegal? Aqui na Pelegal Calçados você encontra de tudo um pouco, tá? Trabalhamos com excelentes marcas como Dakota, Mississippi, Pegada, Mizuno, Olímpicos e várias outras. É, atendimento de qualidade. Dividimos em cinco vezes nosso crediário, a gente abre o crediário fácil e descomplicado, muito bom e em dez vezes sem juros no cartão de crédito. Olha que maravilha, hein? Agora quero saber o seguinte, nós temos uma audiência feminina muito grande aqui em Três Lagoas. Muitas mulheres acompanhando a TVCHD. E o Rosildo mostra nesse momento aqui a sessão feminina. O que as meninas mais gostam de consumir aqui na Pelegal Calçados e que você tem aqui no preço bom? Olha, temos sandalinhas, temos rasteirinhas, sandálias, tênis, bolsa, temos acessórios, temos muitas coisas. Vende muito, muito mesmo sandália, tênis, salto. Agora que vai ter uma festa no mês que vem, né? Os nossos coturnos estão tudo com promoção, 50%, tá? Você comprando um, você ganha outro. Só coisa de qualidade, pegada, Dakota, só coisa de qualidade mesmo. Que legal, que maravilha. Rosildo, dá uma olhada ali, olha uma bolsa mais bonita que a outra, uma sandália mais bonita que a outra. Se a Mari Verdan estivesse vindo aqui, o 13º dela já ia. Nem chegou, já ia sair, porque ela ia levar tudo. É, você minha amiga, aqui você encontra tudo pra você. Olha as bolsas lá no fundo, Rosildo, uma mais colorida que a outra, mais bonita que a outra. E é o seguinte, tem também, olha os saltos ali, tem mulher que não é tão alta assim, né? Aí tem aquele salto pra valorizar ainda mais, né? Tem as que são mais baixinhas ainda, que tem aquele salto que a gente chama de andaime, né? Que é aquele salto gigante pra você ficar, é mais bonita ainda. E uma coisa que eu notei aqui, Renata, e vamos mostrar aqui nas lentes do Rosildo, é o seguinte. Nós, Rosildo, nós, homens, a gente via de regra, a gente vem pro comércio, pra quê? Pra acompanhar a patroa, é ou não é? Ah, e o que acontece? Só tem três, quatro sapatos ali pro homem, coitado. Não tem opção. Mas aqui na Pé Legal Calçados, presta atenção o tanto de opções que você encontra para os homens. É, você encontra aqui um sapato mais bonito que o outro. Olha os sapatênis. E o preço é pequeno. O preço é pequeno e a qualidade é alta. E a gente vê, Rosildo, a qualidade quando a gente vê os detalhes, né? Quando a gente vê o detalhe da costura, quando a gente vê o detalhe do solado e o preço pequenininho. Ali você encontra, olha ali, ó. Você, meu amigo cowboy, atenção você que mora na área rural, você que gosta da moda country, você encontra aqui aquela bota ali. Pra você mitar na festa, na balada, no festeirê, no rala-buxo. Olha ali, olha ali as botinas. Tem botinas pro dia a dia, tem botinas pro trabalho. E tem aquela botina especial pra você colocar também. Pra ir pra aquela festa, pra aquela balada, pra aquele show. Ô Renata, vamos repetir mais uma vez aqui? Segura o tempo. Não é seu mais não, tá? É da nossa audiência. Tá bom? Ô Renata, vamos repetir mais uma vez. Tá na tela. Mas eu vou repetir. O WhatsApp aqui da loja. Atenção, é o 9-9224-0220. Anota! 9-9224-0220. Aí você fala, ah, depois eu anoto. Aí o que acontece? Aí a gente não repete. E se a gente parar de repetir agora? Hã? 9-9224-0220. É só escrever. É só escrever, eu quero. Ô Renata, vamos ali pro fundo. Porque é o seguinte, eu quero entender como é que funciona essa loja aqui. Tô até escutando ali. O WhatsApp bipando uma vez atrás da outra. Olha aqui, ó. Preview, primavera, verão. Pelo legal. É isso, Renata? É isso. Agora tem a primavera, verão, né? Chegando bastante sandalinha. A tendência agora é muita cor, as papetes, né? Muito brilho também. E aqui você encontra tudo que você precisa. Maravilha. Vamos chegar aqui mais pro fundo. Olha que legal aqui. Eu já vou comprar um aqui pro meu amigo Israel Espíndola. Sabe por quê? Porque o João, o João tá chegando. O João vai... Olha, olha isso aqui. Dá até vontade de ter fim de novo. Passou, 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 passou. Mas que dá vontade de dar. Olha aqui, olha aqui. Ô Israel, vem pra cá. Vem pra pé legal calçados. Porque o João, o João... Será que já nasceu? Deve nascer entre hoje e amanhã, né? Olha aqui, um sapato mais bonito. Uma sandalinha mais bonita que outra. Sandalinha masculina aqui. Pros pequenininhos. Na pé legal calçados. Olha ali, Rosildo, os chinelinhos. Um mais bonito que o outro aqui na pé legal calçados. Ô Renata, a gente encontra então a moda feminina, né? A gente encontra a moda masculina e também a moda infantil. Isso mesmo. E agora o próximo mês também, né? Tem o dia das crianças. Já começou a chegar bastante. Brinquedos, sandália. Muita opção infantil já na loja. E a gente tá com a promoção. Porque hoje é o dia do cliente. Inclusive, eu quero agradecer todos os clientes pélegais. Dizer que a gente é muito feliz em ter ele em nossa família, entendeu? E estamos com 20% de desconto à vista. E 15% no crediário próprio da loja. E no crédito hoje. Que beleza. Que maravilha, hein? É, então o dia do cliente, você cliente pélegais calçados sendo agraciado com promoções especiais aqui. E olha, não é só isso não. Olha aqui, eu não vou falar o nome porque eu não entendo muito dos Paranauê. Mas você que tá assistindo aí tá vendo a qualidade. É Petit Jolie. Olha aqui que bonito. Aqui é aquela bolsa que não cabe nada. É só pra você falar que você levou bolsa. Né? Malemar cabe o celular aqui. Mas isso aqui, a mulherada gosta disso aqui. Meu amigo, você sabe que a sua esposa, a sua namorada gosta, né? A Mário Verdão mesmo tem umas 12 dessas aqui. Olha aqui uma mais bonita que a outra. Isso aqui, Rosita, isso aqui é o kit pronto pro homem. Porque o homem, ele não vai perder tempo escolhendo meia. Pronto, já tem o pacote aqui. É ou não é? Você concorda ou não? Sim. Concorda, né, Rosita? É, concorda. É aqui, pronto. É o pacotão de meia. Já vou levar um aqui. Você encontra tudo aqui. Encontra tudo. Olha a moça ali do crediário, do atendimento. Aqui você chega, você faz o crediário. Ah, é o telefone da loja, né? Olha a quantidade de mensagens já chegando ali. E a gente vai repetir mais uma vez. De repente, você acabou de ligar a sua TV no canal 13.1 ou tá acompanhando aí pelas redes sociais? Ou tá acompanhando pela Rádio Cultura 106.5? Aí você fala, mas o que que tá acontecendo? Onde é que o Fernando tá? Tá comprando ao invés de estar no estúdio? É o seguinte, anota esse telefone. 9-9224-0220. 9-9224-0220. É o WhatsApp aqui da Pelegal Calçados. E você vai concorrer a esse tênis que tá ali na mão da Renata. Mostra ali, Rosildo. Esse tênis Olímpicos. Olímpicos é qualidade. Olímpicos é aquele tênis especial que vai pro seu pé. Então, atenção, tá na tela, tá na tela, mas a gente repete. 9-9224-0220. Seu nome é? Mariana. Mariana. Mariana, mostra pra gente aqui. Só vir o celular pra gente. Pra gente mostrar aqui a quantidade de participações no WhatsApp. 9-9224-0220. Pode rolar a tela. Olha aqui, ó. Ó que beleza. 9-9224-0220. Vai rolando, vai rolando, vai rolando. Olha que beleza. Muita gente participando aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Você quer mesmo? Prova. 9224-0220. 9224-0220. É o telefone. E muita gente participando, hein? É uma atrás da outra aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Olha. É gente que não acaba mais, hein? Gente que não acaba mais. Alguns já mandaram aqui 200 vezes. Eu quero, eu quero, eu quero. Esse tênis Olímpicos pode ser seu. Pode ser seu. Não vai ser do Rosildo. Não. Não vai ser meu, não. Damari também não, mas vai ser seu. Você que está acompanhando aí pelo canal 13.1 da TVC. E é aqui no fundo a gente encontra um estoque. Aqui embaixo, aqui em cima, um estoque gigante ali no depósito da loja. Aquele sapato que você não encontrar aqui no mostruário está ali no depósito. Renata, para a gente finalizar, o que você separou de promoção matadora? Aquele preço bom, aquele preço especial para você fazer economia no dia do cliente, você depende para presentear aquela pessoa especial, aquela pessoa que você tanto gosta ou simplesmente para você fazer economia? Olha, temos rasteirinhas a partir de R$ 29,99 e estamos com a promoção também, né? 20% desconto à vista e 15% no crédito ou no crediário, tá? Fora que a gente divide até em 10 vezes, mesmo com a promoção a gente divide até em 10 vezes sem juros ou 5% no crediário próprio da loja. E eu convido todos vocês para estar conhecendo a loja, passando aqui, abrindo seu crediário, fácil e descomplicado, conhecendo as nossas colaboradoras e atendimento de qualidade na Pelegal Calçados. Como é que é o nome da equipe? Como é que é o nome da equipe? Eu tenho a Magna, a Jaqueline e a Natália e a Mariana do Caixa. Que maravilhosa! Tem que falar o nome das meninas, né? Mostra lá, Rosildo, as meninas capricharam na maquiagem hoje, né? Tem que falar o nome delas, estão fazendo fofoca ali na frente, estão conversando lá. Então, é o seguinte, este presentão vai ser seu. Estou ficando por aqui, estou voltando para o estúdio, mas esse presente vai ser seu. Então, você continua mandando mensagem, continua mandando Eu Quero para o WhatsApp aqui da loja. Então, anotou? Anota aí, anota aí, está escrito na tela. Anota aí para você concorrer a este presentão, este tênis olímpicos. No final do programa, as meninas vão mandar aqui, todo mundo que participou, e a gente vai sortear ao vivo lá na TVCHD. Certo, Renata? Certíssimo, obrigada, tá? Convido mais uma vez todos vocês para estar passando na loja, conhecendo. Nós estamos aqui na João Corrato, 165, no centro de Três Lagoas, tá? E é isso, um feliz dia do cliente e obrigado por tudo. É isso aí, minha cara Mari Verdam, estou ficando por aqui. Só me espera mais uns cinco minutinhos aqui, que eu tenho que levar uma meia. Ah, eu tenho que olhar o WhatsApp aqui, minha mãe também pediu um negócio aqui, eu não lembro o que é. Mas é o seguinte, Mari, estou voltando para o estúdio, continua sapecando o WhatsApp aqui da loja. Você, cliente, você, amigo, você que está acompanhando o TVC agora, neste momento, sapeca o dedo no zap, meu filho, 992-240-220. 992-240-220, este tênis olímpicos vai ser seu. Então, sapeca, pai, 992-240-220. Minha cara, Mari Verdam, eu fiz questão, Mari, de vir para cá, porque é o seguinte, eu sou seu amigo, né? Eu não ia deixar você gastar o salário do ano inteiro. Que é o seguinte, se você olhar cada produto que você encontra aqui na Pé Legal, calçados, ainda bem que o preço é bom aqui, Mari. É com você.